Santo e Poderoso Meu Senhor e Rei, Tua Luz é guia, caminho para seguir Santo e Poderoso, digno de louvor O Teu nome exaltemos com fervor Tua Glória enche a terra e também o céu Deus eterno, Tu és fiel Nos vales e montanhas sinto o Teu poder Tua voz me chama e me faz renascer És o meu abrigo, força e proteção Deus poderoso, és minha redenção Santo e Poderoso, digno de louvor O Teu nome exaltemos com fervor Tua Glória enche a terra e também o céu Deus eterno, Tu és fiel Santo e Poderoso, digno de louvor O Teu nome exaltemos com fervor Tua Glória enche a terra e também o céu Deus eterno, Tu és fiel Deus eterno, Tu és fiel Tua Glória enche a terra e também o céu Deus eterno, Tu és fiel Deus eterno, Tu és fiel Tua Glória enche a terra e também o céu Amém! Tchau, tchau.